Fala galerinha, tranquilo? Então me volto aqui com mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês um modzinho que eu encontrei Aqui no site NexusMods E rapaziada, quando vocês iniciam um jogo aqui no The Hunter Muitas vezes a gente, não só vocês, eu também me perguntava muito Será que o meu mapa é bom? Será que tem diamante no mapa? Será que tem animais de pelagem rara? Então rapaziada, é isso que esse modzinho faz galera Ele revela pra gente quais animais tem no nosso mapa, tá? Então, através dele a gente consegue saber quantos diamantes tem no nosso mapa Quais são as pelagens raras E isso acaba animando a gente a jogar, né? Jogar bastante The Hunter e sempre em busca dos animais diamantes e pelagens raras Então é isso aí rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês como que faz pra fazer o download E como que ele pensou, eu vou estar falando um pouco sobre ele pra vocês, beleza? Então é isso aí, agora vamos lá pra tela do computador Pra gente, pra mim mostrar pra vocês como que pensou É isso aí Bom pessoal, já aqui no Google Nós vamos digitar aqui Nexus Mod, já até aparece aqui Mas vou digitar assim mesmo Então a gente vem aqui nesse primeiro site aqui, ó Nexus Mod Pra poder baixar aqui galera, vocês vão ter que criar uma conta aqui, né? Cadastrar o e-mail de vocês E após isso vocês fazem o login aqui no e-mail de vocês aqui Na conta que vocês criaram E agora sim vocês podem estar baixando todos os mods aqui, ó Tem mod de Skyrim, Fallout, tem bastante mod bacana aqui de Fallout Tem bastante coisa, ó Tem CyberPoint, enfim, tem uma variedade aqui de mod aqui no site E quando eu tava passando aqui por essa aba aqui Vendo os mods aqui, eu acabei encontrando esse mod aqui Deixa eu só descer aqui, vai ser que até parece aqui pra gente Bom Aí já tem até um Mais um modzinho aqui de De The Hunter, né? Mas não é isso aqui não Então aí galera, depois de passar por aqui eu acabei encontrando, né? E pra vocês encontrarem ele Vocês vão ter que digitar Como se escreve em inglês, tá? Porque se digitar... O nome desse mod, ele é É scanner de população de animal Scanner de população animal, tá? Só que se vocês digitarem em português, ele não vai aparecer Então vocês vêm aqui e digitem Animal Population Population Scanner Aí galera, eu dei um Enter aqui e já vai aparecer aqui pra vocês Eu já tenho ele baixado aqui, mas eu vou fazer o processo pra vocês verem aqui de novo Fiquei mais uma vez aqui no mod E aqui tem as informações dele Galera, ele tá até atualizado, tá? Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter as informações, né? Sobre o mod Vamos aqui pra aba arquivos aqui E é esse primeiro aqui, galera Ó, ele já até tá baixado ele aqui, mas eu vou fazer o download novamente pra vocês verem Cliquem aqui em download manual Nessa parte aqui, cliquem em download lento E após 5 segundos vai iniciar o download de vocês, tá? Então ele já até fez o download praticamente aqui Faz o meu S aqui Ele vai ver dessa maneira aqui, ó Ele vai ver zip Vai ver zipar, tá? Colar direito do mouse, botão direito do mouse Vocês podem extrair direto Ou extrair pra uma pasta Que é o que eu vou fazer, tá? Feito isso, né? Abriu isso aqui Mais uma vez Dois cliques Mais dois cliques E agora sim A gente vem aqui em Animal Population Esperar, tá? Mais dois cliques aqui Vai abrir uma nova janelinha aqui Vou até expandir Então nessa parte aqui, galera Pra mim Ele vai aparecer assim, já, tá? Porque eu já Já fiz aqui o processo pra ele Encontrar a paixinha do save, tá? Mas o de vocês vai estar zerado Então vocês vão procurar Qual disco aqui Que vocês Salvam as coisas de vocês Aqui no computador, né? Que vocês salvam Os arquivos No meu caso é o disc do C Eu vou vir aqui em Users Vou procurar o lugar aqui O nome do 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 disco Que vocês salvam No caso é o meu Esse aqui Eu vou vir aqui em Documentos E agora sim Avalanche Studio Que é a paixinha do Terrap, tá? Depois disso A gente vem aqui em COTW No meu aqui tem Umas paixinhas de backup No meu de vocês vai ter só É Acho que é Terroir Calf de Wilde E COTW Se eu não me engano Cliquem aqui em COTW Eu vou mais uma vez Aqui em Avalanche Studio Tá? Mas Acho que essas duas Pastas aqui também Chegam ao mesmo lugar No caso é esse número Que a gente vai procurar Vou aqui em Avalanche Studio COTW Saves E agora sim Esse número cumprido Aqui a gente vai dar um clique A gente vai dar um clique Aqui Dois cliques Perdão E aí sim Pronto Já tá configurado aqui Nossa página aqui E agora sim O aplicativo aqui O O mod Vai conseguir escanear Toda a população animal Dos nossos mapas Beleza? Então pra tá Abrindo lá Aquela aba Mais dois cliques Aqui nessa parte animal População zero E agora sim A gente vai ter Os mapas aqui Rapaziada Iniciando pelo mapa Que é o primeiro mapa Que é o Hirschfeld Vocês podem clicar aqui Nessa partinha E aqui trocar o mapa Feitão Lake Medved Medved Taiga Savana Enfim Eu vou Vir aqui na savana Que eu já vou explicar Uma coisinha pra vocês É Vem aqui onde tá Esse animal População Esse número aqui No caso É o número de O número do mapa No caso Ele começa do zero E vai até Doze ou três Se não me engano Clique em duas vezes E agora sim Ele já abriu As informações Do mapa da savana Beleza Então aqui a gente tem Informação de todos os animais Galera Dá pra ver aqui Em cima Na savana Ele fala que tem Nove diamantes Uma pelagem muito rara Nessas estrelas Que significa Pelagem animal E uma rara Tá Então E tem uma coisa Bem bacana também Que esse mod faz Que eu já vou falar pra vocês Mas antes disso Deixa eu mostrar Uma coisa aqui pra vocês Então cada animal Cada vez que vocês Clicam em uma abelha Essa aqui Aparece As informações Sobre os animais No mapa Nesse caso Tem um diamante Acho que se não me engano É a piadeira Aqui da savana Tá É A lebre Se não me engano De nunca dourado É isso Se é isso mesmo Tem Três diamantes De lebre Então assim Aqui vai estar Todas as informações O chacal Não tem Porque eu já Abati o lendário Que tinha aqui A cabra de leque Tem uma Né E aqui tem as informações Sobre as zonas De necessidade Descanso Comido Descanso Comido Nesse caso A cabra de leque Não tem zona De bebida Então não vai aparecer Mas Ó Que nem aqui Já que o Cudo menor Tem Rapaz Já tem Descanso Bebida De alimentação Então tem as informações Dos animais Aqui Do mapa E eu confesso Para vocês Que eu animei Na verdade Eu estava Sem jogar O The Hunter E Depois que eu Comecei a usar Esse mod Eu até fiquei Mais animado Para estar jogando Então eu vim Para a savana Em busca De Um buffo Diamante Tem até pedido No canal Acabou Não dando Diamante Então eu tinha Quatro Animais lendários No meu mapa Sendo que um deles Era diamante Bom A gente não deu sorte Mas eu ainda Continuo A procura deles Então eu vim Aqui para a savana Aqui na savana Eu tenho Um buffo Diamante Um pelagem rara Que se eu não me engano É albino Deixa eu só mostrar Para vocês Aqui Opa Dois cliques Opa Aqui Albino Então eu estou procurando Esses animais Aqui Perdão Esse animal Aqui Ontem eu fiz Uma passadinha Aqui Deixa eu mostrar Outra coisa Para vocês E aqui galera Mostra as zonas De necessidade Que eu já tenho No meu mapa Tá Essas aqui São as que eu já tenho As que eu já descobri Não apareceu todas Aqui Mas eu acho Que é porque O aplicativo Ainda está Scaneando Você Tá Mas eu tenho Bastante Eu tenho por aqui As zonas de alimentação Deles Aqui Então E lembrando Como esse aqui Como esse mod Aqui não acrescenta Animal Ele não modifica nada No meu caso Aqui Eu estou usando Eu tenho um botão Ali de De relógio De população Mas eu não sei O que ele faz Eu não sei O que acontece Não testei ainda Mas o intuito Eu estou usando Ele com o intuito De monitorar O respawn De animal Galera Então por exemplo Ontem Eu cassei alguns Buffos aqui Acho que até fez O respawn Eu cassei Buffo por aqui Essas zonas de bebida Aqui Azulzinho Bebida O amarelinho Descanso E o verdinho A comida E uma coisa interessante Quando a gente passa Pelo mapa Tem muitas das zonas De necessidade Que a gente Que no meu caso Mesmo Eu só descobri Eu não fui lá Eu não visitei Essas zonas E ontem Quando eu estava Repassando Eu decidi Vou passar As que eu já tenho No mapa Vou passar Uma por um E eu comecei Galera Comecei daqui Tinha zona Necidade aqui Aqui Cassei aqui Cassei aqui E se eu não me engano Nessa região aqui Ou um pouco pra cá Tinha uma zona De comida De buffo Mas tinha uns Dez buffos No mesmo lugar Então tipo assim Um spot muito bom E eu coloquei Uma cadeirinha aqui Mais ou menos Longe aqui do lugar Mais ou menos 180 metros E eu consegui Ter uma visão Muito boa Então tipo assim Era um dos spots Ali Uma zona de necessidade Que eu não tinha Ido lá ainda E que tem muito animal E tipo assim Tinha muita possibilidade De encontrar Esse diamante Ou esse pelagem rara Nessa zona E eu fui lá checar E é o que eu estou fazendo Eu estou andando aqui Pelas zonas de necessidade Em busca desses dois animais Porém pode ser que eles não estejam Nessas que eu já tenho Mas enquanto eu ando Por essas que eu já tenho Eu posso encontrar outras Nessa mesma região E pode ser que Entre elas tenha Esses animais Tanto o diamante Quanto o pelagem rara Então é isso que eu estou fazendo No meu mapa E o intuito desse programa Galera É Eu uso ele Para monitorar O respawn de animal Tá Então ontem Eu fiz uma caçadinha aqui Abati uns animais E já apareceu Não vai aparecer aqui Para vocês Porque já foi Escaneado de novo Mas Respawnou Se eu não me engano 4 ou 5 animais Nível 7 Eu acho que são até Esses que estão aparecendo aqui Se eu não me engano É Que daí no caso Eu cassei um mítico Esse foi o último E respawnou 3 ou 4 Nível 7 Só que eu tinha caçado Outros também Então assim Eu acompanho o respawn de animal Com esse aplicativo Quando vocês abatem Lá dentro do jogo Se vocês virem Se vocês Vierem aqui Quando vocês abatem Dentro do jogo Lá Quando vocês vierem Aqui vai estar aqui Informações aqui Os animais Que vocês abateram E qual animal Respawnou no lugar dele Então a gente consegue Acompanhar por aqui Por esse Modzinho aqui Por exemplo É importante vocês Marcarem essas zonas De necessidade Por exemplo Caçou aqui Tira um print Sei lá Anota em algum lugar Né Por exemplo Aqui tem os nomes Dos lugares aqui Anotem Mais ou menos O lugar que vocês abaterem Para que vocês possam Voltar lá Em outros dias Passarem em outros dias E quem sabe O jogo responda Em outro diamante Aqui No mesmo lugar Então eu uso Com esse intuito De monitorar Os animais Do meu mapa Né Por exemplo Tem um bicho de calda Também tem bastante E E com isso É isso galera Eu acabo explorando Outras áreas Que eu não tinha explorado Ainda Então eu vou estar fazendo Isso em todos os matos Para vocês verem Só aqui Tem oito Leiton tem um só Em Taiga Taiga tem 3 diamantes Tem pelagem rara Taiga também é bem Massa de caçar Lá Savana Olha Volta aqui Savana Tem nove Animais Quer ver Outro mapa Que tem bastante Parque Fernando Tem 10 diamantes Então anima galera Porque daí Quando vocês Vem aqui no mod Vocês vê que tem animal No mapa de vocês Com certeza vocês vão Animar a caçar Assim como aconteceu comigo Agora quando vocês Vem aqui e usam Esse aplicativo Para escanear o mapa de vocês Agora vocês Têm certeza De que tem animal Bom no mapa de vocês Aí vai animar Caçando eles Que é como aconteceu comigo Que é como Que foi o que aconteceu Aqui No meu caso Eu estava desanimado Estalei Coloquei o modzinho aqui Escaneei E descobri que tinha Muito diamante nos mapos E eu voltei a animar Para jogar Eu tenho jogado Bastante Então tá Aí tem o Parque Fernando Tem o Convalen Também tem animal Bastante animal bacana Aqui ó Tem 7 diamantes Tem os animais raros Aí das missões Também vale a pena Tá fazendo as missões Tem 4 colinas 4 colinas Tem 9 Vocês aqui O intuito dele Vou falar novamente Para vocês Que ele não altera nada No game Tá Não acrescenta animal Nada Esses aqui são os animais Que eu tenho no meu mapa Descem aí no mapa de vocês Como eu disse Ele Anima Nos anima A voltar a jogar A voltar a caçar No mapa Procurando encontrar Os diamantes E os pelagem errada Então é isso aí Eu espero que o vídeo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que Posso ajudar vocês também A voltarem a jogar O The Hunter E a animar A voltar a jogar o The Hunter Então é isso aí Muito obrigado Para vocês Continuarem até o final Agora eu vou ficando por aqui Mas eu aguardo vocês Nos próximos vídeos Então é isso aí galera Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau